No dia 16 de dezembro, a empresa Conclusão está a promover um evento Ensino Tecnologia e Informação, um evento gratuito que comora o 27º aniversário desta organização e iremos participar da parte de tarde com o tema Marketing Digital. Podem inscrever-se para este evento gratuitamente ou então podem ver em direto em vascomarques.net barra YouTube.